Eu ia propor que uma das professoras, ou professora Manoela, Ana Bela, Isabel, fizesse o pontapé de entrada, o pontapé de entrada, o pontapé de saída, peço desculpa, para enquadrar de alguma forma como vai parecer melhor e a seguir eu fazia o enquadramento da temática e depois a nossa proposta era que fôssemos passando a palavra a cada um dos alunos por ordem alfabética, capaz de ser mais simples e não sei se explicaram a dinâmica aos alunos, mais ou menos, ou se é preciso nós agora fazermos essa introdução, se quer é melhor voltar a falar um bocadinho sobre isso, não é? Mas eu pedia, se fosse possível, a alguma das professoras para dar o pontapé de saída para fazer aqui um acolhimento. É assim, eu vou tomar a liberdade só de explicar novamente aos alunos, de relembrar aos alunos novamente aquilo que nós tínhamos trabalhado. No sétimo A, os meninos do sétimo A, nós ontem estivemos a rever novamente quais eram os direitos humanos que na nossa perspectiva estariam um bocadinho mais fragilizados neste tempo de pandemia e até depois esqueci de lhes explicar a palavra pandemia, a origem desta palavra, a pandemia. Esqueci, depois no meio da aula passou-nos. E depois, e no sétimo B, nós tínhamos, tínhamos nos focado naquela ideia da doutora Marta da Câmara, o que é que nós sentimos mais falta no período de pandemia? Pois foi uma guerra no sétimo A, todos queriam falar dos amigos e da família, tivemos que estar ali a fazer um enquadramento para que não nos repetíssemos. E foi esta a dinâmica que eu tive nas duas turmas, num os direitos humanos, no outro aquilo que mais sentíamos falta neste período que estamos todos fechados em casa. Não sei se alguma das minhas colegas quer dar uma outra sugestão? Sugestão não, dar um tal pontapé inicial, pôr a bola no meio do campo, Anabela ou Isabel? Anabela, se calhar, tem mais jeito. O Ricardo e tu o que está a fazer? Estou aqui do outro lado. Ora bem, em relação a esta dinâmica e a esta proposta que nos fizeram, aquilo que eu poderia dizer era que nos focássemos sim nos direitos humanos que nós fomos perdendo agora e também no custo que isto teve para as nossas vidas e para as nossas famílias em termos de, por causa da pandemia e por causa desta questão de estarmos em casa. Para uns foi mais difícil que para outros, por exemplo, ainda ontem eu estava a pensar nisto e houve rotinas que mudaram, por exemplo, olhei na minha casa posso vos dizermos que há quatro meses que fazemos todas as refeições juntos, que era uma coisa que eu acho que nunca tínhamos feito. Coisas tão simples como comer à mesa todos juntos mudaram, portanto realmente eu estava a pensar o que é que mudou e de facto a primeira coisa que eu me lembrei foi exatamente isto, mudou muita coisa, por exemplo, alguém que está habituado a estar constantemente com os amigos, alguém que está habituado a sair à rua, isto teve curto custos para a nossa vida e portanto eu acho que se calhar podíamos falar também um bocadinho nesta, no quanto mudou para bem e para mal, porque houve muitas coisas más que surgiram mas também houve muitas coisas boas que surgiram. Por exemplo, em termos de família eu acho que isto foi uma mudança tremenda. Com custos, claro, porque nem tudo corre sempre bem, não é? Ainda por cima estando confinados 24 horas por dia dentro de uma casa e com novas ruquetinas, novas coisas a surgirem, novas coisas a acontecerem, isto tem custos, não é? Mas se calhar podíamos ir botando um bocadinho isto o que nos custou e aquilo que ficámos a ganhar, porque nós não tivemos só perdas no meio disto tudo, não era? Seria, se calhar podíamos, ia ser um bocadinho aba dentro desta linha e desta forma, desta nova forma de vida. Pois, esta, eu peço desculpa por tomar a palavra, mas esta perspectiva da professora Anabela eu acho que é uma perspectiva que interessa também ter em conta, porque nós estamos a olhar para a pandemia apenas do lado negativo, não é? Ou é inevitável que assim o façamos. E no que respeita aos direitos humanos, de facto há alguns direitos que nós temos e que são postos sem causa. O Ricardo, a Lara, estás a ver? É preciso uma ajuda de um pai. Exatamente. Ah, tchau. Mas nós estamos habituados a olhar para os direitos que perdemos, não é? E por exemplo falou-se muito se de facto era legal obrigar as pessoas a ficarem em casa ou não, não é? Porque nós temos o direito de nos movimentarmos, não é? Mas também há direitos humanos que saíram se calhar fortalecidos, porque um direito humano que nós temos diz respeito, por exemplo, à família, outro diz respeito ao conforto, enfim, e nós vivíamos muitas vezes longe das nossas famílias, nós vivíamos muitas vezes num ritmo desenfriado, que também não era, não só não era natural, como em nada era positivo, e agora de facto estamos todos muito mais juntos com o que isso tem de positivo e de negativo. Também ao estarmos mais tempo juntos, estamos mais pelos defeitos uns dos outros, sentimos saudades do que fazíamos e agora não fazemos, mas também há de facto aspectos positivos, não é? Há direitos que serão reforçados porque fomos obrigados a parar os ritmos que tínhamos, não é? E isso é um lado que lhe interessa valorizar. Não sei se as professoras querem dizer mais alguma coisa ou se passamos a palavra, se passamos a bola agora para os alunos, para eles começarem da forma completamente livre, como quiserem. Sim senhora, quem é o aluno, a turma que quer começar, o A ou o B? Não tem ruído de lado nenhum, foi o A, foi a Lara Oliveira que se destacou. Lara, queres dar-te o pontapé de saída daquilo que nós preparámos durante a semana, durante algumas aulas anteriores e ontem? Nós durante as aulas anteriores falámos sobre os direitos humanos, como é que foram fragilizados pela pandemia? Aproxima-te mais do micro que está muito longe. Você ouviu o que eu disse ou quer que eu repita? Recomeça, se fazes favor. Nas aulas anteriores nós falámos sobre os direitos humanos, como foram fragilizados pela pandemia e destacámos alguns artigos para falar agora. E planeámos em começar pelo número 1 até ao último. O primeiro artigo até ao último, sim senhora. Analisámos-nos todos novamente. Muito bem. Quem é que quer falar então no primeiro artigo que na vossa entender ficou ligeiramente fragilizado? Era a Eduarda a primeira, não era a Eduarda? Alô Eduarda? O artigo não foi fragilizado porque as pessoas não eram enfatregadas umas com as outras. No início da pandemia... Olha, desculpa, podes focar só a parte essencial do artigo que tu achas que ficou fragilizado e que nós reforçámos ontem, lembras-te? O artigo que ficou fragilizado foi o pedido de fraternidade. Sim, sermos fraternos. E o que é que aconteceu? No início da pandemia, uma comida policial dos mercados tinha sido circulados. A Eduarda está com problemas de som. Está. Algum menino... A Lara Oliveira, que é a delegada de turma, quer referir o que disse a Eduarda Matos? Está. Ela falou que no artigo faltava o espírito de fraternidade e que não se aplicou porque as pessoas, no início da pandemia, compraram bens essenciais em excesso e não se preocuparam com os outros. E é isso. Exatamente. E queres dar algum exemplo daquilo que foi referido? Que bens foram esses que foram saqueados quase das profícias comerciais? Principalmente do papel higiênico. E um outro que era mesmo essencial. Esse não é muito, mas outro. Não é muito. O álcool. Ah. Sim senhora. E a seguir era a Francisca. Francisca? Acho que está aqui a Francisca, não está? A Francisca disse que eu não queria entrar. Não conseguiu entrar? Não. Não. E o Gonçalo? Será que ninguém vem? É, estou a achar o mesmo, Larita. Gonçalo, vamos. O artigo é sobre a liberdade. Sim. Qual era o teu artigo? O 3. Fala alto, fala alto, Gonçalo. Não. Ele ficou fragilizado porque era o da pandemia. Não podíamos sair do caso. Não podíamos manter seguros. Exatamente. Hugo. O meu artigo é o artigo 14 e ele estava fragilizado devido ao fecho das fronteiras. Explica qual era o artigo 14. Toda a pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e beneficiar asilo em outros países. Pronto. Era o asilo em outros países. E o que é que aconteceu? As fronteiras fecharam. E? E não era possível o quê? Oh Hugo, anda lá, não tenhas vergonha. Eles estão um bocadinho envergonhados. Não era possível viajar para outros países. Exato. Chega dos conselhos. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Juliana. Desculpa estar assim a orientar, mas eles estão habituados a que se trabalhe assim com algum método. A espontaneidade surge do lado da Lara e da Eduarda. São as alunas mais espontâneas nesta turma. E o Rodrigo, que não conseguiu entrar. Olha, o João já entrou. O Rodrigo já está. O Rodrigo já está. São os mais espontâneos. Aqueles que participam sem estar é preciso pedir, sem ser necessário pedir. Juliana. Artigo 16. O que é que dizia? O que é que dizia? Que não se podia casar, nem construir família por causa do... Do... Da... Das restrições. Que estavam proibidos então. Neste período de pandemia o que é que acontecia? Estavam proibidos os... Casamentos. Casamentos. Está a ser assim muito... A conta gotas. Lara. Vamos a Lara. Fala dos teus dois artigos, Lara. Eu vou falar de um primeiro, depois falo do... Eu vou começar pelo artigo 18, que fala sobre a liberdade de manifestar religião e como foi fragilizado. Ele foi fragilizado porque as pessoas não podiam se manifestar de forma pública e várias pessoas. Foram vários dias festivos, como o 13 de Maio, a Páscoa, que não fizeram nada. Eram dias normais como os outros, que as pessoas não podiam sair de casa. ou seja, as manifestações religiosas não estavam autorizadas. Exato. Sim. Muito bem. A seguir. Diz lá o outro artigo que tu tinhas. O artigo 26. O artigo 26 fala que toda pessoa tem direito à educação e que deve ser gratuita e, pelo menos, a correspondente ao ensino elemental fundamental. Para muitos alunos, estes direitos estão fragilizado porque eles não têm internet em casa, nem computador, nem autonomia para estudar sozinhos, sem professores, por não poderem participar nessas aulas. Então, eles acabam por perder parte da matéria e ficam sem conhecimentos. Sim, senhora. Muito bem. Marco. O artigo 19 fala sobre a liberdade de opinião e de expressão e está fragilizado porque todas as manifestações estiveram proibidas. Sim, senhora. Margarida. A Margarida está? Acho que não. Não? Pronto. Vamos ao Nuno. Leio o artigo da Margarida? Diz, Nuno. Leio o meu artigo ou o da Margarida? Sim, sim. Não, o teu, o teu. Trabalha o teu. Fala sobre o teu. Os teus dois artigos. Primeiro é o artigo 21 que se trata das eleições e, à exceção da França, por causa da pandemia, não houve mais nenhum país que fez eleições, pelo menos este ano. O meu segundo artigo é o artigo 27 que fala sobre tomar parte na vida cultural, que também foi fragilizado porque todas as atividades culturais foram interrompidas para o bem de todos. Sim, senhora. o Ricardo. Ricardo. O Ricardo estava aqui. Ricardo. O Ricardo estava aqui. Sumiu-se. Rodrigo. Aqui. Aqui. Vamos, Rodrigo. Rodrigo, vamos. Leio o meu. Sim. Explora o teu artigo, o artigo com que tu ficaste. O artigo 23. Sim. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Este direito foi fragilizado pois praticamente todos os empregos estiveram em crise devido à pandemia. Sim, senhora. Samuel. O meu artigo é o artigo 24 que dizia que toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação resolvável da duração de trabalho, mas acreditamos que este artigo esteja também fragilizado por causa dos problemas que muitas empresas não conseguiram manter-os para o trabalho. Sim, senhora. Muito bem. Tinhas outro artigo, Samuel? Não. Não, não. Pronto. Esta foi a abordagem que esta turma fez nos artigos. Eles estão um bocadinho nervosos porque nós falámos muito mais sobre isto. Eles foram dando mais sugestões sobre estes artigos que, na opinião deles, ficaram fragilizados. A outra turma, o trabalho foi diferente. Foi muito mais discutido. Quem dá o pontapé de saída na outra turma? Eu. Eu. É o primeiro que se mexer. Foi a Lara Souza. Nós, na Turma 7B, nós reforçámos a ideia que o que nos sentia mais falta nesta pandemia por causa deste vírus, o que mais o vírus nos tirou, a nossa importância, especificámos cada um o que cada um sentiu mais falta durante a quarentena. Muito bem, Lara. Diz lá então, o que é que tu sentiste mais falta neste período? Neste período de quarentena, eu sinto mais falta da convivência com as minhas amigas do hip-hop, porque nós tivemos um carinho muito grande umas pelas outras. Sinto falta de uma pessoa de dança. Sinto falta de podermos dançar todas juntas, sem ser por um computador. A convivência, a alegria, podíamos estar todos juntos em umas competições, porque nós este ano íamos representar Portugal, porque nós tínhamos ficado no primeiro lugar na Figueira da Foz. Então, nós íamos a Roma representar Portugal, mas não podíamos ir, por causa da pandemia. Então, o que eu mais sinto falta foi das minhas colegas. Querida senhora. Seguir? Quem toma? Aymar? Quem é que foi o eu? A Sofia? A Sofia, eu tenho nome, sabe? Eu não fiz nome. É sempre a mesma Sofia. Anónima. Anónima ou um? Vamos. Nós sabemos quem tu és. A Sofia, se queres colocar o teu nome, é simples. Vais com o cursor ao quadradinho onde está a tua imagem e automaticamente fica em destaque um quadradinho azul com três pontinhos. Clicas em cima dos três pontinhos e, se ao ver, é o terceiro ou o quarto botão abaixo que abre, diz renomear. Clicas aí e escreves o teu nome. Ah, ok. Entretanto, alguém pode... Pode falar. Falar. Aymar, o que é que tu sentes mais falta? Então, o que eu sinto mais falta neste período de confinamento são as tardes e domingo passadas com a minha avó vizinha e o meu avô no Noel e os lanches que nós fazemos em conjunto em Santo Quarto. Sim, eu especifiquei isto porque claro que havia outros que eu sentia mais falta, mas mais este porque nós passávamos muito tempo juntos e agora não podemos estar juntos. Porque nós éramos muito unidos à família, sempre podíamos estar juntos. Aproveitávamos para estar juntos com os meus avós e o resto da família e eu especifiquei este porque é o mais importante para mim. Sim, senhora. Aymar. Outro menino, enquanto a Sofia não... Tem nome já não. Já tens nome, Sofia? Que linda. Vamos então. Neste tempo de pandemia faz-me mais falta os escuteiros, poder ir para os acampamentos, divertir-me e eu especifiquei o grande acampamento que nós íamos ter por 50 anos e no lugar de Vilela, na nossa freguesia e também o encontro de guias em Esposende que eu ia gostar muito. Estas coisas não se puderam realizar por causa desta pandemia e eu queria que elas fossem realizadas. Sofía, senhora, Sofia. Mais meninas? Ou meninos? Os meninos são poucos. O André, muito bem. André, sim, senhora. Muito educado. Vou levantar o tudinho. Vamos. Neste tempo de pandemia faz-me falta o encontro dos meus amigos do Futsal, Grupo Nuno Alves, para partilharmos os nossos rios, em especial o meu amigo Nando e o Mr. Miguel e o Mr. Lito. E todos os fins de semana eu decidi escolher isso porque nós todos os fins de semana tínhamos jogos. A maior parte ganhávamos. Eu já tenho saudades de jogar com os meus amigos e estar com eles. A senhora, muito bem, André. Mais? O João. O João Pedro. O que eu senti mais falta nessa pandemia foi de ir à missa porque nós aqui em Moreira tínhamos um grupo coral de crianças e só cantávamos. A maior parte da nossa turma cantávamos. E todos os fins de semana nós íamos cantar, íamos ler e era uma coisa que eu sentia mais falta. Agora já há muitos pais que fizeram deste vídeo, como os meus amigos que se implementam, o que sei. Mas eu espero logo este passo para poder ir novamente. Sim, senhora, Natasha. Muito bem. Mais meninas? Iris. Iris. Iris, o que é que tu sentiste mais falta? A Iris não está a ouvir. Iris? Enquanto a Iris não tem voz. Beatriz, o que é que tu sentiste mais falta? Durante esta pandemia eu senti mais falta dos meus avós maternos porque aos fins de semana ou ali à casa deles ou eles vinham à minha porque eles quando vinham à minha plantavam várias coisas na horta e quando ali à deles comidia muito com eles. Eu acho que eles são muito importantes para mim. A senhora aí, Beatriz. O João, o João já ouve? Diz Sofia Henrique. Como é que eu metiste o contoados? Para ver a imagem de todos? Estou a subir. Eu não estou a ver a imagem de toda a gente. Não estão? Não estão. Então, se mexerem o cursor no canto superior do lado direito, aparece um quadrado grande com nove quadradinhos lá dentro. Clica em cima desses nove quadradinhos. Ah, já está. Já dá a imagem em grelha de todos. Mas é só no computador, para quem não entende. Diz Lara. Exatamente, só para quem está no computador. Já todos disseram o que tiveram mais falta? Não, falta o João e a Iris. Iris, consegues falar, querida? Temos aqui também a Margarida e a Vitória. É, a Margarida, só que elas não tinham autorização. Margarida ou Vitória, então. Olhem, para além do que nos faz mais falta, também ganhámos algumas coisas. O que é que ganhámos? Nada? Não foi nada de positivo, não aconteceu nada de positivo durante esta pandemia? Eu acho que estar em casa fez com que eu me convivesse mais com a minha família. Agora contivemos mais, não é? Ganhámos mais tempo. Ganhámos tempo. Para outras coisas que antes não conseguíamos realizar, como ler, apreciar até o nosso jardim, não é? Cuidar um pouco mais das flores. E parar um bocadinho, não é? Porque estas viagens todos os dias para Fafa, aqui a partir de Braga, são um bocadinho complicadas, não é? Já são muitos anos, são muitos anos de estrada e, portanto, eu noto realmente nisso um bocadinho mais de paz, mais de acalmia, mais serenidade até, se quisermos. Verdade. Olha, alguns de vocês, os vossos pais, enquanto nós ficámos confinados, alguns dos vossos pais continuaram a trabalhar. Vocês sentiram medo? Sim. Sim, não foi, não foi? Vocês tinham partilhado isso comigo, o receio de que lhe acontecesse alguma coisa, não é? Pronto. Agora, aí estou... Peço desculpa, mas era interessante alguém, de facto, falar sobre essa experiência de ter os pais a trabalhar, ao contrário de todos os outros que estavam em casa, mas, de facto, houve alguns pais que, heroicamente, continuaram a trabalhar. É verdade. A Natasha está a pedir a ver. Ok. A Natasha e a Sofia estão a pedir a palavra. A minha mãe que ficou em casa, mas o meu pai continuou sempre a trabalhar, nunca parou. E olha, e como é que eram as rotinas? Mudou alguma coisa? Sentiam algum receio? Lá no trabalho do meu pai, eles tinham uma carrinha onde eles passavam o lado todo. Agora, cada um tinha que ir no seu carro, têm sempre ainda que trabalhar de máscara e acho que foi só, não foi assim, foi só eles terem que cada um ir no seu carro e andarem de máscara. E em casa, Natasha? Em casa, o meu pai chegava, tinha logo que tirava a roupa e ia tomar banho todos os dias e nunca chegou perto de dar um abraço logo que chegava nem nada. Sempre o cuidado. Claro. Olha, sabes que isso também é um ato de amor. É o cuidar do outro, não é? Às vezes abdicar do abraço para que o outro esteja em segurança. Às vezes também temos que olhar para, temos que tirar as coisas positivas disto tudo e perceber que o outro, o quanto o outro é importante. Se o teu pai chegasse a casa e realmente te desse o abraço que tu tanto querias, se calhar não era um ato de amor, seria mais um ato de egoísmo, não era? Natasha, tu conseguias perceber a diferença, não conseguias? Muito bem. Sofia, também queres falar? Sim. No tempo em que nós tivemos de quarentena, o meu pai ficou comigo e com uma asa, mas a minha mãe continuou a trabalhar. E a fábrica da minha mãe ia fechar. E então, por um lado, foi bom porque assim a fábrica da minha mãe continuou a trabalhar e ela não perdeu o emprego. E eles continuam a fazer máscaras para a França, acho eu. E quando a minha mãe chegava à casa, quando ela vinha comer, nós comíamos afastados dela. Ela chegava à casa, tirava a roupa toda, desinfetava as mãos e a minha mãe tinha muito medo que as máscaras, que o pano das máscaras viesse infetado. E então a minha mãe tinha muito medo que nos afetasse a nós. Nem dormia com o meu irmão, porque o meu pai também não podíamos ir lá nenhum. O meu pai não me deixava sair de casa, nem a minha mãe, nem o meu irmão. E quando a minha mãe ia ao supermercado, quando vinha, ficava duas horas cá fora, só para mim ficava dentro da nossa vida. Ora, aí está. Outro ato de amor, que às vezes parece nada, já viram? Estava duas horas lá fora, parece nada. E é muita coisa, é uma expressão de cuidado muito grande do outro e por vocês neste caso. Muito bem. Ficava um bocadinho lá fora. Tenho medo. E eu também tenho muito medo. Olhem, eu já vos tenho dito isso, mas o medo claro que tem que estar. Às vezes o medo é uma coisa boa, sabem? O que faz com que nós não arrisquemos tanto. E nesta situação, se calhar, o medo pode ser uma coisa boa. Quando nós não temos medo das coisas, fazemos muitos disparates. De qualquer maneira, nós temos que começar a viver com cuidado, com respeito pelo outro e com amor pelo outro, que é isto mesmo que nós temos que ter. Este cuidado pelo outro, não arriscar, o pensar, se eu fizer alguma coisa que não está dentro daquilo que neste momento pode ser, eu posso estar a prejudicar o outro. E o outro pode ser uma pessoa que eu amo muito. Independentemente de ser uma pessoa que nós gostamos ou não, o outro é sempre importante. Porque se nós não tivermos que cuidar com o outro, o outro também não vai ter cuidado connosco. Isto é sempre uma troca de dar e receber. E a nossa vida tem que ser sempre feita nesta dinâmica de cuidar do outro e o outro cuida de nós. O amar o outro e o outro amamos a nós. Sempre nesta dualidade, entendem? Eu acho que já falei demais, agora vou me calar. Eu gostava de ouvir, não sei se alguém quer aprofundar um pouco ou não, mas dois dos alunos falaram na questão dos avós, da família, do lado mais idoso da família, do não poder contactar com eles e o terem-se quebrado os ritmos, em especial ao fim de semana, em que se estava com os avós. Não sei se alguém quer falar um pouco mais sobre isso, porque ao mesmo tempo que passamos a estar mais próximos dos nossos irmãos, dos nossos pais, enfim, daqueles com quem vivemos no dia-a-dia, passamos a estar mais distantes do resto da família com quem não estamos debaixo do mesmo teto, não é? Portanto, houve uma família com quem ficámos mais perto, houve outra, enfim, que ficámos mais longe. A Natasha. Eu não era tanto com os avós, era mais com o meu irmão e com a minha sobrinha, por causa que eu já sou aqui. Eles vinham sempre aqui todos os fins de semana e nós tivemos cerca de dois meses sem nos ver. Agora, de vez em quando, o meu irmão vem cá, com as precauções devidas, mas, bem, algumas vezes aqui, mas já não é tanto tempo sem nos ver. Mas tivemos cerca de dois meses afastados e foi acho que o que custou mais era estar afastado do meu irmão, uma pessoa que convivia quase diariamente e agora estar, ter estado dois meses sem nos ver ou mais. O João também tinha um caso para apresentar da família. João, estás a ouvir? Estou. Então, fala do que tu querias para falar também, a família. Neste caso, não é como nos avós, mas é como o pai, porque ele não pode vir, está na Noruega, está na Noruega a trabalhar e ele já não o veio há quatro minutos. E é isso. É muito tempo. Mas vocês fazem... Vês o teu pai por videochamada, não vês João? Sim, sim. Dá para aquecer um bocadinho o coração, não dá? Não. Também tem este lado, pronto. É. Mais ninguém quer falar na falta dos avós? Quem? 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 Não vão tão perto, o Marco tem os avós muito pertinho. A avó? Dois? Muito pertinho, juntos, casa com casa... Eu própria posso vos dizer, que vocês sabem, os meus pais moram muito longe daqui, moram em Leiria, e eu própria não os vi desde o Natal. Só voltei lá o fim de semana passado e chegámos lá, não houve um abraço, não houve um beijo, não houve nada, mesmo assim continuámos a manter a distância. A minha mãe quase lhe deu um treco porque ela queria muito abraçar os netos e não pôde abraçar os netos. Eu acho que há escondidinhas, eu acho que ela ainda lhes deu um abraço, mas é muito difícil. O lado deles também é muito difícil e realmente negar a uma pessoa mais velha um abraço ou uma criança pequenina é muito difícil, não é? Sem dúvida. Portanto, é complicado. Professora, eu também... Diz lá a Sofia. Eu também vivo perto dos meus avós paternos e os meus avós maternos vivem mais longe do moradinho, vivem em Fave. Os meus avós paternos vivem em Moreira, é mais perto, só que o meu pai e a minha mãe também não me deixaram ir a mim e ao meu irmão. Nós íamos sempre lá comer ao domingo e eles também não me deixaram ir porque eles tinham medo que nós os afetássemos a eles e eles tinham medo que eles nos afetassem a nós. Nós passámos, acho que foi um mês sem ir lá e eu fiquei muito triste porque era uma vontade. Aquela casa da minha avó é velhinha, mas dá um conforto. É uma casa cheia, não é? Sim, muito interessante. É velhinha, mas é uma casa cheia, não é? Pois é, isso é muito importante. Olhem, só os meninos do 7B é que estão a falar. E os do 7A não sentiram falta de nada? Eu estou quase a chorar, nem consigo falar. Estou a chorar, Larinha? Não fico-se assim, querida. Por que é que sentiste falta? Eu tenho falta de tudo. De tudo? Especialmente de quê, Lara? Ir para a escola, passear por aí, meus amigos, professores, família. É verdade. Olhem, eu tenho reforçado isso muitas vezes. Eu tenho tantas saudades vossas. E eu que me zangava tantas vezes com vocês que não vos conseguia mandar calar. Eu até já tenho saudades de vos mandar calar. Tenho tantas saudades. É verdade. Nós temos... A saudade é uma coisa que realmente... É uma coisa portuguesa, não é? E mais, o que é que tem mais saudades? Os outros. O 7A. O que é que o 7A tem saudades? Neste momento não tenho saudades de nada. O primeiro mês que eu mais lhe falo foi o futebol e o cará. Foi o futebol e o cará tem. E eu de vez em quando perguntava como é que eles estavam a sentir. E pelo menos no 7A. Todos estavam a gostar de estar em casa. Não era? Estava toda a gente a gostar de estar em casa. Sabes porquê? Eu entendo isso. E peço desculpa de voltar a falar. É o tempo. Eu tenho dois filhos. E um deles adora estar em casa. Porquê? Porque ele nunca teve tanto tempo para ele. Ele estava na escola, mas tinha tantas coisas dentro da escola, que ele saía de casa às oito e chegava à casa às oito e nunca teve tempo. Neste momento ele está, tem tempo, ele consegue fazer as tarefas todas da escola, ainda consegue jogar, ainda consegue ver televisão, ainda consegue simplesmente deitar-se no sofá e ficar. Ele passou a ter tempo. E eu acho que é esse lado que eles gostam de estar em casa. Não é? Mas eu não acredito que ter tempo é muito bom. Está bem que de vez em quando um tempo faz falta. Mas também todos os dias eu acho que já é... Pronto, agora já começa a cansar. Agora já começa a cansar. Mas realmente vocês passaram a ter percepção do que era ter tempo para vocês. Foi ou não foi? Uhum. Foi, vocês passaram. Diz, querida. O meu pai está a dar em maluco estar comigo. A sério, está bem. Vamos brincar. Eu faço ideia. Eu sinto o mesmo quando te tinha presencialmente. Também estava maluca. E é como... Eu e o meu pai são discuteiros. E para recordarmos o que nós passávamos, nós temos aqui um quintal aqui atrás da nossa casa e vamos montá-la a uma tenda e vamos fazer o que fazíamos nos discuteiros. Olha, podes vestir a farda e tudo, Sofia. O pai e a mãe ver o que é dormir numa tenda durante uma semana. Muito bem. Ok. Vocês, vários falaram na questão do desporto, o karate, o futebol, a dança. Isso é exercício físico, é claro. E há bocadinho a professora Manuela começou a brincar e dizer que estamos todos um bocadinho mais cheinhos, não é? Porque fazemos menos exercício físico. Mas o exercício é também o estar junto dos amigos. O estar ao lado de outras pessoas. Vocês não sentiram falta de estar ao lado de outras pessoas? É claro que hoje os telemóveis permitem que se fale muito. Mas o estar ao lado, o ter aquele amigo ou aquela amiga a quem se dizem as coisas que não se dizem a mais ninguém, o desabafo. Às vezes até, como apenhar aquela lágrimezinha que às vezes sai por causa de um assunto mais comovente ou não. Como é que viveram isso? Como é que viveram esse afastamento aos amigos? No início foi muito mal. Proxima-te do micro, Lara. Eu disse que no início foi muito mal porque estávamos habituados a conviver e estar juntos, falar sobre coisas aleatórias, tudo e mais alguma coisa. Agora já estamos mais habituados porque já passou bastante tempo, mas claro que ainda há vários saudades. E é isso. Natasha? Eu vou falar, pelo menos, da nossa turma. A nossa turma está juntos a ver da creche. E o máximo de tempo que nós estávamos preparados eram as férias grandes. E mesmo assim nós encontrávamos, porque a maior parte é toda aqui de Moreira, e nós encontrávamos, pronto, fazíamos uma tarde para nos divertirmos, para matar as saudades. E agora não poder estar, já estamos há mais de três meses sem nos ver. Primeiro custou, primeiro mês e assim, custou. Mas agora nós passamos, pelo menos eu, passo tarde às vezes a falar com as minhas amigas. E acho que já matam um bocadinho a salvado. Não é aquela saudade de poder abraçar e poder ver diretamente a pessoa. mas já é um bocadinho para aliviar o nosso coração, para poder vê-las um bocado. Porque, pelo menos eu falo por mim, eu sou muita, posso me chatear com elas, mas não consigo estar um dia sem falar com elas, porque a arte são umas irmãs para mim, porque eu tenho um irmão, mas eu posso contar com elas para tudo. Eu posso estar mal, mas eu sei que vem sempre, alguma delas, ou às vezes todas, vem-me sempre a apoiar, a dizer, calma, e por isso, acho que é isso. A Sofia estava a ouvir, a Natasha está ali com um sorrisinho, de quem está a compreender muito bem o que ela está a dizer. Diz-se. Estão da mesma turma? Sim, Alceta. Eu vou falar de uma coisa, mas não sei se a Natasha me deixa. Deixa. Deixa, deixa. Ela abre o não, que siga a cabeça. Nós, quando andávamos na escola, a escola ainda não tinha fechado por causa da pandemia. Ela, uma vez, nós íamos para as aulas, estávamos a subir as escadas, e a Natasha contou-me uma coisa que tinha um inchaço no céu da boca. E eu fiquei muito preocupada, porque podia ser alguma coisa, podia ser cancro, podia ser alguma coisa de mal. E ela abriu a boca, eu vi o que era, e eu disse, sabe quanto tempo é que tem isso? Começámos a falar, e ela contou-me, e eu disse para ela ir ao médico, e os conselhos das amigas, e poder abraçar as pessoas diretamente, ver as reações delas. Quando estamos, assim, mais tristes por causa de uma nota, a outra amiga acarinhar-nos, a dizer, já passou, já passou. E custa-me muito estar em casa, porque eu era muito ligada à minha turma, e aos escuteiros, tinha muitos amigos nos escuteiros, também são da turma, eu também tinha muitos amigos na escola, no centro de estudos, no antigo centro de estudos, e pronto. Ficar chateada com a Sofia. Quem é que vai ficar chateada com a Sofia? A Lara. A Lara não faz mal. Diz Natasha. A Sofia falou do problema que eu tenho, não é? Eu acho que o apoio, tem a minha família, a minha mãe, o meu pai, que me apoiam, mas o principalmente apoio que elas me dão, elas me diziam, calma, vai ficar tudo bem, não te preocupes. Eu acho que era uma coisa que eu sentia nem-me falha, até mesmo dos meninos que me diziam, calma, vais ver que isso não é nada. Eu acho que uma simples palavra, ou um simples olhar, acho que me acalmava, mãe. Agora, infelizmente não nos podemos ver, mas mesmo por chamada, perguntam-me se está tudo bem, isso tudo, eu acho que é isso que eu sempre me falo, um simples olhar, poder me acalmar, e agora tem que ser mais difícil, porque não poder olhar para elas direto também, não poder vê-las, é mais difícil para mim. Eu acho que alguém, sei que me ouvi a falar. Eu acho que sei, Lara, fala tu, que se não as minhas trateiras do 7B, ninguém as segura. Daqui a nada pegam-se, não é? Mas isto também já é normal. Eu não sei, eu também sinto falta delas, eu... Eu não sei explicar. Na verdade, sentimos falta todos uns dos outros, não é? Clarinha. Se eu falar, eu vou começar a falar. Olha, isto foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, ficámos todos mais afetivos, não foi? Lara, Lara Souza. Eu não sei, pelo menos na minha turma, eu não sei se falo com... Caso todas as turmas também aconteceu, mas agora estamos todos mais unidos, também com o problema da Natasha, todos a ajudar, e também com algumas mudanças de alguns colegas, todos a ajudar, se precisar de algum trabalho em atraso, nós estamos sempre prontos a ajudar, porque não sabemos se ela está mesmo bem, por causa da quarentena ou assim. Acho que a quarentena trouxe-nos mais amizade e mais união pela turma. E mais calma. Sim. E também já sentimos falta das guerrinhas que nós tínhamos, porque por nada, não é? É, as guerrinhas no autocarro, porque começavam sempre no autocarro. Não sei. Diz lá. Na sala, a Sofia, a sempre a falar, a Stulice que ela dizia também. Sinto falta da Stulice da Sofia. A Iris até sentia falta de uma coisa. A Iris ainda cá estás. Está a Iris. Do que é que tu sentias muita falta, Iris? Eu acho que ela não ouve. Iris? Não ouve. Bom. A Iris não está a reagir, não? Não, não. Eu acho que ela não está a ouvir. Eu acho que na nossa turma nós nos afastámos mais. Afastaram-se mais vocês? Eu acho que sim. Não temos falado muito. Nós antes falávamos... Eu me comeu a falar de... Se você desaparecia 5 minutos, já eram 100 mensagens. Mas se desapareceu o dia inteiro. Agora, nem uma. Não, não, não tem falávamos mais enquanto, não é? Mas nada normal. Mas esta questão da Lara, acho que há um dossiê importante de se pensar. E todos vocês já ouviram agora uma frase que se repete, que é o novo normal. Estamos agora em desconfinamento, mas este desconfinamento é a pouco e pouco. Vamos podendo retomar algumas atividades, mas não as retomamos exatamente da forma como antes as fazíamos, isto é, retomámos-las, mas com algumas limitações. E este novo normal são as limitações que nós agora temos, não é? E o que é que ficou destes meses em que nós estamos em casa fechados? Será que agora se vai retomar tudo da mesma forma? As amizades, as proximidades? Ou vamos ficar marcados por isto e as coisas não vão ser iguais? Vamos ter, de facto, um novo normal? Vamos ter uma nova forma de estar com os colegas de turma? Vamos ter uma nova forma de estar com os avós? Será que vai ser igual ou vai ser diferente? O que é que vai ficar aqui? A Lara está ali, a Lara Sousa, abana a cabeça. Porque nós agora, se nós fomos para a escola, temos de ter sempre os cuidados. Temos de sempre pensar que não podemos abraçar, não podemos conviver normalmente. Temos de estar sempre a pensar, será que eu não posso estar tão perto dela? Não a posso abraçar? Porque, por exemplo, nós na nossa turma logo de manhã abraçávamos uns aos outros. E pronto, era alegria logo de manhã, mas agora não pode ser o mesmo, por causa da pandemia. E vamos sempre ver, ai não posso estar tão longe de ti. Ai, empresta-me um lápis, não posso. Tem que sempre ter uma complicação, uma diferença. O felizmente. E depois, às vezes, na cantina, na fila da cantina, a comermos, estávamos sempre juntos. Estávamos sempre unidos uns aos outros. Mas, agora, não vai ser igual. E o Nuno, o Nuno Duarte, o que é que tem a dizer? Que o 7A está muito caladinho. Nuno? Não tenho nada a dizer. Então não tens. Como é que será este novo retornar, voltarmos à normalidade? O que é que te parece? Se em setembro voltarmos à escola, como é que será? Já que ele não vai falar, falo eu. Fala tu, Lara. Toma a tua palavra. Eu concordo com o que a Lara disse, que vai ser tudo diferente. Vamos ter que tomar muitos cuidados, não vamos poder conviver como convivíamos. Mas vamos ter que nos adaptar a esse novo tempo. E é isso. Há pouco um de vocês falava no futebol e até dizia que habitualmente ganhava os jogos. O André. Pois. Há quem tenha essa sorte, não é? Pronto. Há quem ganhar os jogos. Mas, enfim, há pouco e pouco retomamos a fazer desporto. Vocês vão voltar a fazer desporto como antes faziam? Seja o futebol, seja a dança, que também foi falado aqui. E aí na zona de FAF, a dança, a patinagem, são atividades muito importantes, não é? Como é que vai ser? Vocês não têm medo de voltar a ir ao ginásio, a tomar vuxa? André, deixa-me falar ao André que ele joga futebol e é o que ganha sempre. Já que ele ganha sempre, tem que falar. André. André. Sim, é claro. Vamos. Vamos lá. Não digo. O que tens que dizer és tu. O que é que eu tenho que dizer? Tanto não ouviste o que esteve a dizer o professor Paulo. Ouvir? Então, anda lá, vais regressar novamente assim ao futebol do Bruno Álvares, assim com toda aquela espontaneidade. Vou. Vais? Vai ganhar uma doença, rapaz. Já estão previstos treinos, quais é que serão os grandes cuidados e as grandes diferenças ou vai ser tudo igual? Não vai haver diferenças, claro. Nós vamos ter que estar mais avançados. Como é que vão comemorar os jogos? Os golos? Sozinhos. Sozinhos. Comemorar os golos sozinhos. É irónico. É estranho, não é André? É. Isso é a mesma coisa do que comemorar os golos aos abraços, a correr todos uns para cima dos outros, depois cai ao chão e pisa à cara do outro, mas está toda a gente contente. É melhor, isso. E a dança? Houve aqui alguém, logo no início, que falou na dança. É a Lara Souza. É a Lara, exato. Nós agora estamos vindo a fazer, a dançar pelo computador, pelo Zoom. Nós estamos vindo a ter algumas dificuldades porque às vezes o passo não sai bem e o professor não tem visibilidade para a nossa casa, para nos ver, para nos corrigir mesmo bem. Tem sido um bocado difícil. Ainda não sabemos se vamos começar a entrar porque agora temos de aumento de distância e há coreografias que às vezes nós temos que nos juntar e nós fazemos sempre montagens de competição e isso é todos juntos porque uma montagem equivale a turma toda. Então nós não podemos mais fazer isso, então vai ser muito difícil retomar a dança porque vamos ter sempre muito, vai ser muito complicado porque temos de ter sempre aquela distância que nunca tivemos, não é? Agora vamos ter que nos habituar, vai ser difícil. E nas coreografias, vocês vão começar a integrar as máscaras? Ainda não sei muito bem porque as coreografias que nós fazemos é sempre com muita energia e quem sabe não sei mais, então se nós fôssemos teríamos que ir com máscara, mas eu acho que iríamos cansar ainda mais porque a máscara abafa, não é? Porque não nos deixa respirar muito bem, então eu não sei muito bem como é que isso vai funcionar, mas sei que vai ser difícil retomar. É o tal novo normal. Sim. Exato. Eu esqueci-me que tinha uma aula agora, vou aqui dar uma instrução. Isso quer dizer que aqui a conversa estava boa. Esqueci-me mesmo. Nos escuteiros também vai ser muito difícil retomar porque enquanto não houver escola não pode haver reuniões nem acampamentos e se continuar assim nós íamos ter um grande acampamento que já não vamos ter, que ia ser o maior acampamento de todos os tempos. De todos os tempos é Moreira. É Moreira. É o que interessa. É muito importante. Isso já não vai acontecer de tanto, tem que ser para o ano e para o ano se calhar vamos ter que usar máscara, mas as nossas atividades, como a Lara disse, não é a mesma coisa, mas também nos cansavam muito e nós abafamos. não sei se há mais alguém que queira. Natasha está a pedir a palavra, mas depois se calhar poderíamos terminar por São Paulo, porque temos há muitas aulas aí atrás. Nós aqui em Moreira não íamos ter uma festa que o ano passado tivemos, uma noitada em que a maior parte da nossa turma a encontrava, nós ficamos todos juntos e infelizmente este ano já não a podemos ter. Eu acho que, não sei se o Sétimo Mar conhece o 16 de Maio aqui em São Paulo, toda a gente conhece o 16 de Maio que nós também íamos ter, alguns se encontravam, se marcávamos para nos encontrar e infelizmente este ano nem houve, nem deu para nos encontrar, nem deu para irmos sozinho. Acho que foi, acho que foi assim uma coisa também, as festas que não podemos ter, infelizmente. O ritmo das festas do verão, que era sempre tão intenso, este ano vai ser diferente, não é? Também temos essa diferença pela frente. Bem, obrigado a todos e a todas por este pedacinho. Foi uma conversa ótima. Obrigado às professoras por terem dinamizado de forma tão bem organizada, à professora Manoela, à Anabela, à Isabel, enfim, por terem organizado a turma, por terem lançado as questões e, enfim, por terem ajudado aqui nesta dinamização. Mas em especial, obrigado aos alunos do 7 de Maio e do 7 de Maio que estiveram aqui e que, enfim, avançaram e falaram e debateram e até saiu assim uma lagrimazinha. Não, é que isso é que marca e até que diz que nós somos humanos, que temos sentimentos, não é? E que não somos máquinas. Mesmo confinados continuamos a ser humanos. Humanos um bocadinho diferentes, não é? Mas continuamos a ser humanos. Portanto, obrigado a todos. Um bom resto de ano letivo. Não sei se ainda têm mais uma ou duas semanas de aulas. Uma. As filhas aqui em casa ainda têm mais uma semana. E um bom resto de ano letivo, boas notas, divirtam-se e tratem bem das vossas professoras, que elas são excepcionais. Obrigada. Obrigada. Adeus. Adeus e um bom dia. Adeus. Adeus. Um bom dia. Cali, sim. Bom dia a todos. Fiquem bem. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Até já, para alguns. Até já. Até já. Até já. Até já.